Passo a passo para comprar o bilhete naqueles fióxicos, que às vezes dão um trabalhinho. Primeira coisa, você clica em inglês, vai estar escrito em English. Select Payment. Você vai fazer com Credit Card or Cash. Depois, você vai colocar Destination, para onde você quer ir. Data. Date. Aí ele pergunta Number of Seats. Número de assentos. Você vai ver com quantas pessoas estão viajando. Coloca. Tem uma máquina que pergunta quantos adultos e quantas crianças. Coloca o número de adultos e o número de crianças. Aí ele vai perguntar Ticket Type. Tipo de ticket, de bilhete. One Way or Round Trip. Payment Method. É como você vai pagar. Ele vai perguntar novamente. Aí aparece o botão escrito Credit Card, Cash. Ticket Shoe é emissão do bilhete. Você coloca o seu cartão, Credit Card, ou seu cash. E ele já vai imprimir e te solta na máquina do bilhete. Com tudo certinho.